Você vai ligar agora 0800-591-0461, você vai pedir seu Prostagold agora. Você que levanta muitas vezes pra ir ao banheiro à noite, tá? Perda a noite de sono, tá com a próstata inchada, tá? Tá com aquele... a pressão do jato urinário não é mais a mesma, ardência no canal urinel. Você liga agora pro Prostagold 0800-591-0461. Então, se você ligar agora, ligou agora, automaticamente você já pode receber amanhã em casa. Erli, e esse produto? Médicos no redor do mundo inteiro dizem que o ativo do Prostagold é o melhor amigo do homem porque age no desinchaço da próstata. Desinchou a próstata, automaticamente você começa a dormir melhor. A pressão do jato urinário volta à normalidade. A disposição sexual, tá entendendo? Volta à normalidade, eu quero papai novo de novo. Liga agora 0800-591-0461. Mas Erli, eu não tô preparado pro pagamento. Tô vendo agora. O pagamento você combina com as meninas lá a sua data de pagamento. Aqui, 0800-591-0461. Liga hoje, receba amanhã. Combina a data do pagamento. E as 50 primeiras pessoas que ligarem agora. As 50 primeiras pessoas que ligarem agora. Bora, vai levar a maca peruana. Essa prodizia com 100% natural vai de brinde, viu? Isso aqui, olha. Deixa eu ver aqui. Contém 60 cápsulas. 60 cápsulas. Vai durar um mês inteiro, hein? Dois meses, viu? Um por dia. Dois meses a maca peruana. 0800-591-0461. Liga agora, receba amanhã. E vai ainda receber em casa amanhã e parcelar. Tô falando do Prostagolder. Chega pra cá. Atenção você proprietário de motocicleta que tá em atraso com IPVA. Você só tem até dezembro pra garantir, ou seja, o perdão da dívida do pagamento integral. 12h51. Pauliana Sorrentino.